Olá pessoal, antes de começar o vídeo deixa eu dar um recadinho para vocês. Para quem quiser contribuir com a gente na construção do canil, o link vai estar aí na descrição, o link da vaquinha. E para quem quiser contribuir com a gente por outros lugares, também vai estar tudo na descrição. Bora para o vídeo! Música Bom dia pessoal do canal, hoje eu vou ensinar como evitar que um cachorro de rua rasgue seu lixo. Primeiro, não se deve colocar nenhum tipo de comida aqui dentro, porque o cachorro de rua, ele vai procurar formas de se alimentar. E ele vai pelo faro, como o faro dele do cachorro é 10 vezes mais sensível que o do ser humano, ele vai facilmente procurar lixo aqui ó. Ele vai vir, vai cheirar e vai rasgar o seu lixo. Ele não faz isso por diversão, nem por maldade, ele faz porque ele quer comida, ele está com fome. O cachorro de rua não tem escolha. Infelizmente, ele tem que comer lixo para sobreviver. Daí, se você for colocar um pão ou um restinho de comida dentro do lixo, é mais fácil você fazer o seguinte ó. Pega um potinho qualquer ó, um tapoer. E gente ó, colocou lixo na porta de casa ó. O outro lixo, ele já está errado ó, está com comida dentro ó. Aí no caso você vem, coloca vasilhinha do lado do lixo com comida. Eu tenho certeza que ele não vai rasgar seu lixo e vai na comida que se deixou para ele. Porque seria mais fácil para o cachorro de rua. Lembrando, não se deve colocar comida aqui. Tá pessoal? Coloque comida, não coloque comida no lixo, nada de for de comida. Coloque numa vasilhinha do lado do lixo. Garanto que ele não vai rasgar seu lixo e vai na comida.